E ora boas pessoal, e estamos aqui outra vez para mais um jogo, desta vez vamos ter um jogo aparentemente fácil e como é para o campeonato eu vou fazer aqui umas alterações, praticamente que a minha equipa titular vai ficar na reserva e vão jogar os jogadores que têm jogado menos. Porquê? Porque o adversário tem pouca força, vamos ver aqui ainda a equipa dele, e quer dar uma oportunidade aos jogadores que têm jogado pouco. E se não for nestes jogos assim vai ser complicado. Como podem ver, todos os jogadores estão a jogar na posição certa, portanto ele não tem uma equipa ao calhas. Vamos ver se a nossa equipa consegue dar bom uso dele ter em má forma. Então vamos lá ver, ele vai jogar em 4-3-3, nós vamos jogar em 4-2-3-1, e estou a jogar assim porquê? Porque eu estou a pensar em reforçar ali o meio campo, apesar de ele ter 3 defesas. Os meus 4 defesas dão para os 3 avançados dele, os meus 2 meio campo dão apoio à defesa e ao ataque, e estamos a aproveitar o facto de ele não ter defesa médio-centro. Em relação aqui às ordens táticas, vamos ver aqui, plantel, vamos lá ver aqui, não temos setas em nenhum. Como podem ver, a equipa que vai jogar é praticamente, muitos são reservas. O Bryant vai jogar que não tem jogado, o Demulo também não tem jogado, quer dizer, o Demulo tem jogado sim. O Ergo, o que é que o Ergo faz aqui? O Ergo continua aqui, bom, precisamos ter uma defesa sólida. O Curievo não tem jogado, o Erta pouco joga, o Dinlato não tem jogado, o Jadidi não tem jogado, o grande Jadidi, o Peterson joga de vez em quando, o Onca não tem jogado e o Silva da Rosa também não tem jogado muito. E vou-vos mostrar aqui o Silva da Rosa. Vou-vos mostrar, ele tem feito um jogo de cada, mas tem feito assistências e já fez um golo aqui para a taça, porque entrou suplente. Em relação ao duelo que aqui tem entre o Silva da Rosa e o Kerbutsch, Silva da Rosa tem maus lençóis, apesar de eu gostar muito dele, é um grande jogador, mas reparem que o Silva da Rosa, as estatísticas dele para a taça, 3 jogos, 1 homem de jogo, 7 golos. Uma média muito emocionante, não acham? Grande jogador que este Kerbutsch é. Já o Silva da Rosa vai ter que mostrar agora a qualidade, contra um jogador que aparenta-se é mais fraco, como pode ver aqui, para praticamente titular, está toda reserva, porque está cansado, estão cansados, e eu não vou usar maletas neles, porque o jogo aparenta ser fácil. Em relação aqui ao campeonato, como é que está? Deixam lá ver se consigo mostrar. Estamos em décimo, empatámos o primeiro jogo contra o Patrick, um grande duelo que temos aqui, já temos jogado muitas vezes contra ele. Se ganharmos hoje, passaremos para 4 pontos, podemos ou passar para 2º ou para 3º, depende se ganharmos. Vamos jogar contra quem? Onde é que ele está? O que tem 8º, também houve um empate, portanto ele não é assim muito mau. Vamos ver como é que isto vai correr, o Patrick já está a jogar, que é nosso amigo, já estão todos a jogar, se falta a gente, que estamos a começar agora. Silva da Rosa está ali com uma assistência, e vamos lá ver, vamos começar agora o jogo. Apesar dele ser mais fraco, estou um pouco nervoso, não confio a 100% na equipa, porque quando mudamos a equipa, muitos jogadores da equipa, a equipa sente-se. Eu já reparei, quando é para mudar, temos que mudar 1, 2 jogadores, 3 jogadores. Se mudar 5, 6 jogadores, a equipa automaticamente começa a jogar mal. Não me perguntem porquê, se é na hora deles de jogarem pouco e não a ter no ritmo de jogo, não sei se aqui isso funciona, mas sei que é assim que acontece, e é possível que seja isso. Já temos aqui uns quantos adeptos, vamos ver. E o adversário já vai começar o ataque, como podem ver, Dominus, Dominus, Dom, Damokus. E bola cortada, e o que é que vai acontecer? Bora fora, Corieva jogar bem. Estamos com mais de pós-bola, vamos ver se a gente resume isso em golos. E já temos mais um adeptos, 15% fora de casa. O adversário está a atacar muito, vou ficar completamente surpreendido. E o adversário o que é que vai fazer? Finta-finta, passa a bola ali e fora de jogo. Ui, 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 o desafio está muito agressivo, mas os quatro defesas mantêm-se ali, ele não está a subir os defesas. Nós temos mais de pós-bola, mas não estamos a conseguir mostrar a diferença. E vai, o guarda-rede faz um passo muito comprido, e quem é que vai recuperar de mudo? Mudo passa rápido para quem? Para Huerta, Huerta, o que é que vai fazer? Apanha já de ir fora de jogo. A equipa dele está a jogar bem, vocês estão a ver, apesar de estarmos a ter mais pós-bola, a equipa dele está a jogar muito bem. Eu era para estar a fazer pressão alta, mas ainda não o vou fazer, porque estamos com muita pós-bola. E vamos ver o que é que isto vai dar. Lá está um ataque mais do adversário. O adversário, quem é que diria? Está-me a atacar muito, apesar de não ter pós-bola. Olha, 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 corte. Olha, livre. Dá-me a cuxa. Esse é o nome dele, talvez. Chuta contra a defesa. Pessoal, não estou a gostar muito disto. Estamos com muita pós-bola. Estamos a jogar os dois com passos compridos. Então vamos fazer uma coisa. Passos curtos. A ver se conseguimos controlar melhor o jogo, a fazer as jogadas como deve ser para o ataque. Vai Jadidi, deixa-se antecipar Jadidi. Não estamos nos nossos dias. O que é que passará? Vamos ver. Vamos fazer pressão alta, como ele está a dizer. Eu acho que ele tem razão neste momento. Vamos fazer um pouco de pressão alta para ele não conseguir sair a jogar. Mas Jadidi a jogar muito bem. Silva de Rosa, que não está a jogar muito bem. E vamos dar mais eficácia no ataque, já que estamos com muita pós-bola. E Jadidi não se consegue superlizar. Jadidi está em baixo de forma. Vamos ver. Ainda falta muito para acabar o jogo. Jogadas de ataque nem vê-las. Então vamos fazer outra coisa. Vamos tirar o contra-ataque, talvez. Desligar. Ver se conseguimos criar mais jogadas de ataque. Jadidi apanha a bola. O que é que Jadidi faz? Vai tentar fintar Jadidi. Vai tentar fintar Jadidi. Vai tentar Jadidi. E o guarda-redes com grande saída. Realmente estamos aqui com uma situação. Estamos com muita pós-bola. Mas isso não se resume em golos. Ligar um pouco o ataque. Ligar o contrato. Aqui o fora de jogo. Já que estamos a jogar o ataque. Bryant. O que é que vai fazer Bryant? Bryant. O que é que faz? Ai. Marcado por dois. Passa para Jadidi. Jadidi o que é que vai fazer? Chuta. Golo. Jadidi. Toda a gente gosta do Jadidi. O Jadidi é aquela máquina. Jadidi a mostrar ao Pierre e ao outro jogador novo como é que se joga. Eu não vos disse que o Jadidi ia mostrar como é que é. O Jadidi é aquela máquina. Quem diria a grande Jadidi. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. O 0 é muito nervoso pessoal. Estamos muito perigosos. Estamos a melhorar a pós-bola. Agora ele estamos completamente a terminar o jogo. Ele está a jogar com passos longos. Estamos a fazer pressão alta. Ver se a gente consegue castigar mais o adversário. Mas a equipa vai sofrer com isso. Está a ficar cansada. Lá vai o adversário. Não consegues ir. A jogar que nós interceptamos. Dinuato faz um passo comprido para o Herta. O Herta pode fazer um passo. Mas espera tanto tempo. O Herta passa curto. Gol. E gol. Loco. Deixem ver aqui. Jogando um ataque enquanto há tempo. Nós conseguimos. E Jadidi a jogar excelente. 8.1. O melhor jogador em campo. Jadidi. Jadidi sempre joga. É o melhor jogador em campo. Espetacular. Silva da Rosa. Preciso que hoje marques um golinho para mostrar ao Kerbucci que estás na linha. Estás a jogar. Deixem-me lá ver aqui uma coisa pessoal. Ele está com 20%. Ainda não fez rematos. 11 defesas. O Brande podia subir um pouco. Está com uma boa nota. Está a jogar muito bem. Mas. Eu vejo bem. A equipa está toda a jogar bem pessoal. Vamos continuar assim. Vamos continuar a dar só pressão mais um bocadinho. Para a equipa não se cansar de repente. Até eu a 60 minutos. E depois tem que o tirar. Enquanto a equipa está forte. Vamos tentar pressionar o outro lado. Para ele não conseguir jogar. Canto. Cruza. Bicicleta. Gol. Onca. Que grande golo. As reservas a mostrarem como é que é. Jadidi. Onca. Onca. Ui. Dois golos de Onca. 3-0. Ainda vi o outro golo pessoal. Devia estar a olhar para o lado. Devia estar a olhar para o lado. Mas quando é que isto foi? 45-51. Pois foi. Não vi. Mais um linho. Melhor ainda. Ui. Vamos continuar aqui no ataque pessoal. Vamos castigar a equipa. Isto é a equipa reserva. Vamos pressioná-los mais. Precisamos de pressionar. Quero mais um golo do Jadidi. Queremos mais um golo do Jadidi. Queremos um golo do Silva da Rosa. Vai lá Silva da Rosa. Hoje vou deixar os 90 minutos. Não vou dar oportunidade ao Camel. Que também precisa. O Camel. Grande oportunidade que o Camel. Precisa. Quem está aqui defesa que ainda tem jogado? A Med. Coberto. Vai entrar o Coberto pessoal. E vai entrar o Coberto. Vamos aqui antes que esteja o golo. Golo. Livre. Grande golo. O especialista em livros. Quem foi? Quem foi? Silva da Rosa. Conseguimos ver mesmo no relance. Não conseguimos ver. Mas eu vi que foi um livro pessoal. Vi que foi um livro. 4-0. Vai Onca. Vai Onca. Vai Onca. Cruza. O Jadidi recupera. Passa para Dinloado. Dinloado faz uma assistência para o Huerta. Chuta. Contra a defesa. O Huerta está a esgatão bem. E entra o grande Coberto. E o Curieff começa a ficar estourado. Aqui a condição física a mostrar. E grande recuperação. Brandt. Brandt passa para Jadidi. O grande bomba. O posto. O Jadidi é aquela máquina. Ui 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 ui. 8.8 para Jadidi. 8.9 para Onca. Eu sabia que não os devia ter vendido. E não vendi pessoal. 4-0. É pena que este último golo eu não vi. Mas consegui reparar que foi a delivery. E muita gente a dar apoio. Espetacular. O pessoal tem sido 5 estrelas pessoal. E mais um ataque. Brandt passa para Coberto. Coberto está pesquinho. Coberto está pesquinho. Está abusador. Está subido. Passa para Jadidi. Jadidi o que é que vai fazer a linha? Bola interceptada pela nossa defesa. Estamos a determinar. Vamos atacar com tudo. Vamos ver quem é que é que posso substituir que não tem jogado. Almeida. Pierre. Não tens a mínima hipótese. Da Minuta também não tem mínima hipótese. E o Ego a jogar muito bem. Temos o defesa direito. Já não temos defesa direito. Temos apenas o Camel. Vamos continuar a insistir. E começa a ficar tudo estourado pessoal. Curievo. Curievo. O que é que vai fazer o Curievo? Pode mandar uma bomba daqui? Não. Passa para Silva da Rosa. Que má assistência para tirá-lo a colo. Silva da Rosa não marca mas faz assistências. Espetacular. Silva da Rosa a jogar muito bem. É pena ele não marcar. Vamos tentar forçar o Silva da Rosa a marcar pessoal. Vamos ver. Vamos dar aqui. Atacar pelo corredor central. A ver se a bola chega mais ao Silva da Rosa. Ele merece. Ele merece um golo. Grande jogador Silva da Rosa. Vamos ver. Ele já marcou hoje. E pode marcar dois. Não. Passa para trás para Jadir. E Jadir o que é que faz? Cruza. Passa para a Onca. E a bola acende setada. Nossa defesa está a jogar no nosso meio campo. Está a jogar. Ele nem está a mexer mas é nada. Vamos ver o que é que vamos fazer. Vai entrar o Ahmed. Também joga pouco. Agora os últimos 10 minutos. E vai entrar um no meio campo. O Almeida está cansado. Não vou dar oportunidade ao Almeida que tem jogado. O Camel também não. O Silva da Rosa está cansadinho. Mas vamos manter o Silva da Rosa. Canto. E vamos correr mais um pouco pessoal. Quero forçar mais. Quero forçar mais. 9.1 de Jadir. E 9.0 de Onca. Melhor jogador em campo de Jadir. E este Jadir é aquela máquina. E entra um defesa. Pesquinho. Pesquinho. Temos que reforçar a defesa. E vai cansar os nossos jogadores. Eles precisam ficar cansados. Tem sido pressão alta a maior parte do jogo pessoal. 5 minutos. Não vale a pena fazer substituição. O Bryant vai subir. Vamos forçar o ataque pessoal. Quero forçar os últimos 4 minutos. Vamos abusar. Vamos abusar. Vamos fazer ataque intensivo. Não consegui. Vai agora. Ataque intensivo. O que é que vai dar? Passa para Silva da Rosa. É Silva da Rosa. O que é que vai fazer? Por cima Silva da Rosa. Não foi. O Silva da Rosa não foi aquele matador que a gente conhece. Mas ele é sempre bom naqueles livros pessoal. E mais uma vitória pessoal. Vamos ver como é que foi aqui o relatório do jogo. Lançamento. Concentração. A ver se eu não me esqueço de mostrar o último relatório do jogo. Agora é que eu estou a ver. O Bryant também jogou bem. Cruzamento, remato, desarmar e marcação. Kuriev. Cruzamento, desarmar. O Herda. Dimoado também jogou muito bem. E o nosso Jadidi pessoal. Toda a gente gosta do Jadidi. Mais 1% em desarmar e mais 4% de criatividade. Peterson também jogou muito bem. Peterson. E o Ego também jogou muito bem. Silva da Rosa. 8.9. A equipa jogou toda bem pessoal. Espetáculo. Espetacular. E com isto quero agradecer aos adeptos. Foram os adeptos 5 estrelas pessoal. Muita gente a dar apoio. Quero agradecer ao Leandro. Quero agradecer ao Murilho. José. Pavique. Leonardo. J. Dimo. Cezinha. Bruno Dias. Gin. Tomek. E grande Paolo. Muito obrigado pessoal. Vocês merecem 5 estrelas. Como podem ver dominámos o jogo. A equipa reserva jogou muito bem. 79% de posse de bola. 20 remates. Infelizmente só 8 foram à baliza. Mas 5 foram gol. 62% de eficácia de remate. Como é que pode ser? 20. 8. 8. 16. É isso. Mais controle aqui do jogo. Passos completos. Cortes foi ele por ele. Ele atacou mas não foi eficaz. E foi espetacular. Vamos lá ver aqui agora as estatísticas do jogo. Antes de mais. Antes de ver as estatísticas. Deixem ver se está aqui alguém a jogar. Também merece apoio o pessoal. Está o Pavique. Vai lá Pavique. Não consigo ver. Está a pouca rede. Vamos dar aqui apoio ao Pavique. Vai lá. Vai lá. Rápido. Rápido. Rapidinho. Rapidinho pessoal. Estou muito contente que a minha equipa reserva pessoal. Como podem ver o Jadiri continua em cena. O Onca continua em cena. E vamos ver aqui o relatório do jogo. Quanto mais trabalharmos no treino. Mais vitórias como esta conseguiremos alcançar. E a nossa defesa parece estar muito sólida. Continua o excelente trabalho no treino. O Dres Onca. Teve um bom desempenho e marcou dois golos. Pam Dinloat. Marcou um golo fantástico. Espetacular pessoal. Em relação aqui ao campeonato. Como é que a gente está? Subimos para o segundo lugar. Comendo os dois pontos com o primeiro. E estamos empatados até ao quinto lugar. Tudo com quatro pontos. Espetacular. O Dream é o único que tem vitórias. Vamos ver aqui os melhores marcadores. Ainda não temos nós. Talvez o Onca. Não. Ainda não. Ah. Já temos isto. Não está atualizado pessoal. Porque o Onca marcou dois golos. Nós pelo menos temos. Está em segundo. Em relação aqui aos compromissos. Vamos ver o relatório do último jogo que nós fizemos aqui contra o Blues Chelsea. Que no último jogo não tive muito tempo no final para ver o relatório. E apesar de ganharmos. Aqui diz. Quanto mais trabalharmos no treino. Mais vitórias como esta conseguiremos alcançar. Tivemos muito mais rematos. E a Sandker Butch conseguiu um at-trick. E não marcou mais porque falhou muito. Mas o Butch está a ser um grande jogador a época passada e esta época. Apesar de o Silva da Rosa também foi um jogador 5 estrelas. Jogou menos que o Butch. E acho que ainda marcou mais golos que o Butch. Patrick Werent não conseguiu lidar com os nossos avançados. Espetacular pessoal. Pessoal. Os dois jogos que fizemos hoje ganhámos. Começamos bem o campeonato. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Deixem os vossos comentários. A vossa opinião. Partilhem o vídeo. Subscrevam-se. Liguem as notificações. Se tiverem questões coloquem. Eu respondo o mais rápido possível. Obrigado a vocês todos por assistirem. Vocês são 5 estrelas. Espero por vocês. Até amanhã. Obrigado por assistirem. E fui! Fui!